existem, inclusive internamente na nossa comunidade, que tem uma bolinha, nós chamamos de Papa Gorda, que é o cara que tem um cara que fica com todas as influenciadoras gordas esse cara já, ele dá em cima de todas, ele quer ficar com todas, ele flerta com todas, então é nicho da mente um caso de objetificação o que é extremamente problemático mas isso realmente existe e é muito engraçado porque comigo tem um nicho muito específico que tem uns marombas que adoram mulher gorda então as vezes eu abro meu Tinder pra cara, do nada uns caras gigantes, e aí eu já ouvi de conversa de amigos meus que são marombeiros que falam que eles adoram mulheres gordas por causa do tamanho, por causa da força, por causa, no lugar assim animalesco, bizarro não do fetiche gostoso mas do lugar de... e aí eu já entro num modo de repelir automaticamente qual tchau 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 tchau